Demais vereadores, vereadora Rose, servidores da casa, imprensa, cidadãos que nos visitam, vereadora Rose, Thales Ferreira, vereadora Rose, é na verdade vereadora Rose, se a senhora procurar, a senhora vai encontrar mais ofícios assinados pelo vice-prefeito em exercício pelo prefeito, já me passou isso aí na semana passada, mas não havia chamado a atenção, então na verdade existe mais ofícios aqui, eu já vi ofícios dessa natureza na semana passada, e o prefeito também, como disse antes, ele não sabe o que quer nem nas férias, ele não sabe o que quer nas férias, não sabe o que quer para o município, não sabe qual é a direção que toma, qual é o rumo que toma, até ele tira férias, daí vai tirar fotografia lá numa obra de um arroio, persegue o vice, quando o vice vai numa obra, ele vai atrás, né, então deve ter mais ofícios dessa natureza aí. Quanto aos ônibus, a senhora se referiu também, que levaram meio ano para entrar em funcionamento, essa semana aí o vereador Renato Crenas teve também uma reunião com o pessoal que fazia esse transporte de enfermos para a capital, e o contrato está vigente, me parece, até o dia 31 de dezembro, e a prefeitura no dia 1º de julho, me parece, iniciou a fazer o trabalho, e dia 30 de tardezinha, quando o ônibus chegou, disse que a partir de amanhã não precisava mais realizar o trabalho para a empresa terceirizada. vai dar um prejuízo, né, prejuízo, não deu um aviso prévio de 30 dias, não, fez uma rescisão de boca, né, como, pelo menos foi isso que foi dito aqui, né, na reunião, não houve rescisão fundamentada, conforme a lei de licitações, algo tipo assim, rescisão do contrato de monitoramento, mais ou menos parecido, a partir de hoje não precisa vir mais, e ponto final. Então são coisas inexplicáveis. Me traz na tribuna também uma reunião que nós promovemos aqui nessa casa, referente a uma rua, que deveria ser decretada como utilidade pública na Costa da Serra, vereador Fachin. Essa reunião foi feita no dia 11 de abril, vieram aqui secretário do planejamento, será que foi o secretário do planejamento que deveria ter avisado que a UBS mudou de local e não avisou? Ou foi culpa lá do gurizão lá de Brasília? Para a gente investigar esse guri de Brasília, o guri de Uruguaiana é do guri de Brasília, para investigar isso é mais difícil, né, localizar a pessoa, foi demitida, como é que tu vai ligar para o Ministério, vai perguntar, ah, o fulano está aí, foi demitido, o fulano não diz o nome, não diz nada, ou talvez foi o secretário do planejamento que esqueceu de informar que mudou o local da UBS. mas nós fizemos uma reunião então com o secretário do planejamento e mais um advogado que se encontrava presente e iludiram as pessoas, as pessoas estavam aqui na reunião, saíram felizes, mas ao mesmo tempo preocupadas com a situação porque eles não acreditavam que o problema seria resolvido até no final de maio e como de fato não foi. Até era interessante o jornal aí, fez uma reportagem naquele dia, verificar com a população o que que está ocorrendo, porque nós fizemos de informação então perguntando o que que foi feito de concreto até a presente data. Se na reunião do dia 11 de abril prometeram que em maio estaria tudo resolvido e perguntando, perguntamos também quando a referida via seria decretada como sendo de utilidade pública. aí o Executivo manda uma resposta dizendo o seguinte, que foi aberto o processo 10.544.2013 no qual estava sendo feito um estudo com o objetivo de tornar pública a rua existente denominando a Flávio Jorge da Silva. Estou falando até em nome de rua aqui que não existe nem projeto de lei nem lei com o nome dessa pessoa. cabe salientar que no local em questão encontra-se uma ocupação irregular e sem infraestrutura básica. Isso aí todo mundo sabe, aquele dia foi dito isso. Portanto, o município deve agir com cautela ao outorgar a chancela de possíveis ocupações irregulares, razão pela qual os cuidados prévios são indispensáveis. Não fala nada, não dá prazo. nós não estamos pedindo pra regularizar regularizar o local lá, apenas que seja decretado de utilidade pública aquela via que existe desde que eu sou criança lá na Costa da Serra. Então, de fato, ela é uma servidão de passagem, ela é uma via pública, resta apenas fazer um decreto de utilidade pública. E já no outro, decreto aqui pra desapropriar uma área que talvez custe 7 milhões para o para os corpos do município, isto é rápido. Onde o secretário de secretário de indústria e comércio sequer sabe do que se trata, o que será feito lá. Diz que é o gabinete que está bolando isso aí. Então, decreta de utilidade pública e aí a empresa Ambev fica impedida de vender aquele local, porque ela está decretada de utilidade pública, causa um prejuízo para a empresa Ambev sem ter nada definido referente àquela área. porque o secretário de indústria e comércio que seria a pessoa mais indicada a ser o primeiro a saber disse que não sabe nada ou sabe muito pouco. Então, senhores vereadores, causa estranheza esse tipo de negócio. daqui a uns dias vão ter que decretar a utilidade pública também o antigo frigorífico Renan. Causa estranheza esse tipo de negócio e eu digo com certeza, vereador Renato Crantes, falaram aqui que haveria uma ação popular contra a lei que nós aprovamos aqui que cria o plano de carreira dos servidores da casa esta este decreto aqui se seguir adiante merece uma ação popular este decreto porque isso causa lesão ao erário público para isso que serve as ações populares porque isso é uma lesão ao erário público porque não é desapropriar criar uma criar um decreto e depois desapropriar e depositar o recurso lá não é depositar 2 milhões 3 milhões tem que depositar o preço justo qual é o preço justo se depositar 2 ou 1 milhão a Ambev entra na justiça requerendo o preço justo preço de mercado 4, 5, 6, 7 não se sabe isso é um grande prejuízo será que nós temos realmente todo esse valor para ser gasto no nada que não tem nem projeto como o plantão 24 horas que foi prometido para agosto do ano passado e vai fechar agora um ano e não está funcionando o plantão foi feito reformas na sala e tudo mais era para estar funcionando o plantão 24 horas e até agora nada projetos milaborantes sonhos completamente fora da realidade então senhores vereadores o caminho que eu lhes digo é realmente uma ação popular se esse negócio continuar como o prefeito diz que quer fazer e o promário senhores vereadores também algo urgente programa municipal antidrogas a audiência foi realizada o prefeito não veio que estava em férias mas na verdade aparecia lá em fotos no período das férias não foi remetido foi dada a sugestão de que fosse bloqueada a pauta até esse projeto vir que é um projeto que está pronto segundo me disser desde o ano passado e até o presente momento não veio e depois me retirei da reunião e os senhores decidiram que dariam sete dias para o executivo mandar o projeto do Promag para cá e infelizmente ele não entrou na na casa até meio dia então vamos ver vamos ver o que vai acontecer depois na votação se vai ter cora se não vai ter cora se vai ser bloqueada a votação se não vai ser bloqueada mas eu acho que nós demos nós demos a palavra aí para o Daniel Collin é uma pessoa dedicada trabalha gratuitamente em prol desse assunto e eu acho que nós não devemos deixá-lo sozinho eu acho que nós temos que cobrar o executivo trabalha sendo cobrado e parabenizar o vereador Tuco então pela trabalho sempre voltado para aumentar os salários dos agentes de saúde agentes de endemia por vir direta o senhor conseguiu sua presidenta sancionou a lei que agora vai ser vai ser aplicada pelo seu prefeito de uma maneira ou outra ou por bem ou por mal obrigado ou por ou por ou por ou por ou por